E aí, rola o serviço? Opa, na miúda, o que você vai querer? Só corte Só corte, espera um pouquinho então Dá uma baixada aí, parceira Fica quietinho, fica quietinho Vamos chamar a atenção Tirar quanto? Pouquinho? Não, uns dois dedos Já nem tem dois dedos, cara Opa, 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 o que está acontecendo aqui? Opa, nada não, senhor Nada? Os dois aqui nesse beco não estão fazendo nada? Não, nós estamos trocando ideia só, senhor Tá, e esse cabelo molhado? O que aconteceu aqui? É que eu estou suado, senhor, é só suor, só Ele sua muito Suor, sei, e essa tesoura? Que tesoura, senhor? Que está na sua mão Você não está trabalhando não, né? Como assim, senhor? Se você estiver trabalhando, eu vou te levar agora pra cadeia, seu vagabundo Ó, eu vou falar a verdade Não, calma, calma Não, 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 não Deixa ele falar a verdade Pode falar, fala a verdade A gente está fazendo tráfico É maconha e um pouquinho de coca Só isso? Só é vício, né? Faz E eu achando que vocês estavam trabalhando Não, imagina, senhor Não pode trabalhar, não pode É lockdown, o comércio está fechado, tudo fechado A gente respeita a lei A gente é uma pessoa muito respeitosa das leis Lockdown, fica em casa Isso mesmo Se eu souber que vocês estão trabalhando Pode ficar tranquilo, senhor Não, nunca mais vou trabalhar Não Fechou, então Vou fazer ronda em outro bairro Boa tarde Boa tarde Obrigado por manter a sociedade em segurança É, por se preocupar com a população É isso, maravilhoso Polícia Só foi por pouco, hein É o seguinte Agora a gente tem mais tempo Você está com a maquininha aí? Por quê? É, eu queria passar a dois e faz um degradê, né? Baixa aí Na mão Estou com tudo aqui atrás Se você pedir, eu tenho aqui Bora lá Tá fazendo serviço? Tô, tô do serviço Corte, coloração, progressiva, mega hair Não, é manicure e pedicure Faz também Peitinelo? Vim Dá pra fazer rapidinho Faz unha em gel também? O quê? Unha em gel Unha em gel? É Faço qualquer coisa pelos meus clientes Vamos? Vamos Meia horinha, senta aqui no chão Vivemos pra ver trabalhador sendo preso por trabalhar Gente, que vergonha, né? Como é que tá feia a situação? Diariamente a gente recebe dezenas de vídeos em todo o Brasil De polícia chegando e prendendo E agredindo E junta Ah, mas não pode trabalhar Não pode Tá aí Realmente, qual a sua opinião sobre isso? Pra mim é muito lamentável É muito triste Eu tô admirando policiais Que tão tendo bom senso E falando Não, o povo tá passando fome Não é alguém que tá abusando Alguém que tá curtindo Fazendo festa Não é trabalhando Dê sua opinião aqui nos comentários Mas principalmente Divulgue esse vídeo Compartilhe Poste nos grupos de WhatsApp Poste nos stories do Instagram Vamos fazer chegar no maior número possível de brasileiros Que é uma crítica muito legal E ó, se você não é inscrito em nosso canal Se inscreva Nos ajude Nos apoie Sua inscrição ajuda demais a gente Então se você gosta desse tipo de vídeo Sua inscrição é um combustível Pra gente continuar E agora com vocês Os erros de gravação E bora Trabalhar Trabalhar Valeu Se você estiver trabalhando Eu vou te levar agora pra cadeia, vagabundo Valeu, valeu, valeu Boa tarde Boa tarde, senhor Falou Obrigado por se preocupar com a população É, era minha parte Por se preocupar com a população Verdade, verdade Rafael Rafael, me socorre Isso que dá o cara vir gravar o vídeo Com o cabelo cortado Valeu, acabou, né mano Obrigado por se preocupar com a população